Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo eu vou colorir massa de biscuit utilizando as tintas da Tecbond tanto a tinta de tecido quanto a PVA é muito fácil, com apenas uma gotinha de tinta já fica numa cor maravilhosa o tom aí vai ficar um pouquinho mais claro, mas na hora que secar fica igualzinho a cor do pote isso é maravilhoso, né? e aí eu fiz várias massinhas utilizando as cores que eu recebi da Tecbond